Olá, boa tarde. Vamos hoje fazer aula 5. Colocando a linha em posição, solta todo o ar, troca de ar. E Vê. Xii. Batendo asas. Senta na perna direita, esticando a esquerda, os dois braços, alternando. Vê. 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 Vou girar para fazer, para vocês poderem acompanhar corretamente o movimento. Vê. 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 Vé. Vê. Vê. solta todo o ar. Troca de ar. Muito obrigada. Vamos encerrar novamente o exercício. Solta todo o ar. Troca de ar. Re-inspirando. Expirando. Sexto braço. Chakras. Muito obrigada. E me desculpe pelos gatos que passaram aqui. Então, eu tenho que rir. Pelo mesmo momento que eu faço com essa cara de séria, que eu tenho que me concentrar na respiração, tudo, aí vem um gatinho, outro dia foi um besouro, na lente, e assim como eu vivo na selva, aparecem os bichos. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau. Tchau.